O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje a forma com que parte da imprensa noticiou o crescimento de 0,4% do PIB no segundo trimestre. Para o presidente da República, a lentidão na retomada da economia é natural. A economia é igual um transatlântico, não é de uma hora para outra. Até a nossa casa, quando o pessoal está endividado, é devagar, é complicado de recuperar. Agora, o que eu digo nesses números é porque vem em cima de investimento e não em cima de consumo. O consumo vai vir um pequeno crescimento agora com a antecipação do 10 terceiro do INSS e a questão também do Fundo de Garantia. Então vai ter um crescimento um pouco fogo de palha, vamos assim dizer. Quem diz são os economistas, não sou eu porque não entendo nada da economia.